Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem, onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Curso técnico em segurança do trabalho. Saúde e segurança na agroindústria. Conhecer os procedimentos e rotinas de trabalho na agroindústria. A luz dos procedimentos de SST. Olá, estimados alunos. Cris Leiro Nascimento. Descrição. Ela está em pé, é branca, olhos azuis, veste camisa preta com estampas. Usa brincos e anéis. Cabelo noiro na altura do ombro. Visto da cintura para cima. Estamos iniciando a nossa primeira competência. Ícone de play vermelho. Escreva-se youtube.com.br EAD Pernambuco Na disciplina de saúde e segurança do trabalho. Nela, você irá conhecer os procedimentos e rotinas do trabalho na agroindústria à luz dos procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Antes de assistir o vídeo, vale ressaltar a importância da leitura do e-book. É a partir daí que você terá uma noção básica para entender o que vai ser discutido na nossa videoaula. Que trará as principais diferenças entre a CIPA e a CIPATR. A CIPA, já conhecida a nossa, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que está disposta na NR nº 5, ela trata de algumas responsabilidades, conceitos, além disso, processo eleitoral e as atribuições dos membros. Já a CIPATR é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Direcionada para Atividade Rural. Então, CIPATR significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural. Tanto a CIPA como a CIPATR tem o principal objetivo de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível de forma permanente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Basicamente, o objetivo são bem semelhantes. Porém, há algumas particularidades que vamos trazer nessa nossa videoaula. A primeira dela trata-se do dimensionamento da CIPA e da CIPATR. As informações necessárias para se dimensionar uma CIPA são a atividade da empresa, a quantidade de funcionários e o grupo da CIPA a qual ela pertence. Vocês podem observar em tela que essas três informações são necessárias para o dimensionamento da CIPA. Já para se dimensionar uma CIPATR, só é necessário o conhecimento da quantidade de funcionários. Então, esta se dá de forma bem mais simples. Como vocês podem acompanhar na tela de vocês, o primeiro passo para se dimensionar uma CIPA é conhecer o segmento da empresa. E aí eu trago um exemplo que vocês podem acompanhar. Os dados que eu trago para você é uma indústria que atua no ramo de fabricação de suco de frutas, certo? E uma outra informação que eu preciso para o dimensionamento da minha CIPA seria a quantidade de funcionários, que eu trago para vocês, 150 trabalhadores. A partir dessas duas informações, eu vou me direcionar ao quadro número 1 da NR5, conforme vocês podem acompanhar, e este intervalo de 150 trabalhadores se encontra em destaque. Porém, falta informação para que eu possa dimensionar a minha CIPA. Que informação é essa? O grupo ao qual a empresa está inserido. Então, a gente vai mais adiante, vai no quadro 3 da NR5, conforme vocês podem acompanhar, e encontramos o grupo de CIPA para uma fábrica de suco de frutas. Lá está em destaque que ela pertence ao grupo C2. Munidos dessas duas informações, o grupo ao qual a CIPA pertence e a quantidade de funcionários, eu vou para o terceiro passo, que é o dimensionamento propriamente dito. Eu vou cruzar essas duas informações, quantidade de trabalhadores e o grupo ao qual a empresa está inserido, e vou encontrar o meu dimensionamento de membros efetivos e membros suplentes. Como vocês podem observarem, são quatro membros efetivos e quatro membros suplentes. Só que o nosso dimensionamento não para por aí. A gente conclui que a partir daí, o processo eleitoral da CIPA deve ser composto por oito membros, sendo quatro efetivos e quatro suplentes, como está apresentado no quadro. Porém, o empregador, ele deverá designar em igual quantidade os seus indicados, ou seja, quatro membros efetivos e quatro membros suplentes. Então, a nossa CIPA, ela será composta, na verdade, por 16 membros. Não podemos esquecer deste detalhe. O que é mostrado no quadro é apenas a quantidade de membros eleitas do processo eleitoral. Vale ressaltar que, em igual número, o empregador deve indicar os outros componentes. Então, no total, seriam 16 membros. Oito membros eleitos pelos funcionários e oito indicados pelo empregador. E o que é que isso diferencia da CIPA-TR? Na CIPA-TR, como vocês podem observar, que há um quadro específico composto na NR31, onde é necessário apenas o dado da indústria. Eu utilizei o mesmo para a gente poder fazer um comparativo. Então, a indústria, que é a empresa do ramo de fabricação de suco de frutas, tem uma quantidade de 150 trabalhadores e está em destaque no nosso quadro o intervalo ao qual essa quantidade pertence. E isto me dá um resultado direto, onde há quatro representantes dos trabalhadores e quatro do empregador, totalizando oito membros que irão compor a CIPA. Esta é a primeira diferença das que iremos tratar aqui, o número de dimensionamento de membros da CIPA. Uma outra diferença que devemos levar em consideração é o período de mandato que essas CIPAs estabelecem. A CIPA tratada na NR5 terá um mandato de duração de um ano, permitida uma reeleição. Ou seja, o trabalhador que atuar por um ano, ele poderá se recandidatar, ser reeleito e atuar por mais um ano. Já a CIPA-TR, a CIPA do Trabalho Rural, ele terá um mandato de duração de dois anos, permitida uma reeleição. Ou seja, o trabalhador pode totalizar quatro anos de mandato, dois da sua primeira eleição e mais dois anos da sua reeleição. Outro ponto que vale ressaltar a diferença entre a CIPA e a CIPA-TR está relacionado ao presidente e o vice-presidente. Na CIPA convencional, o presidente é indicado pelo empregador e o vice é escolhido entre os eleitos. Porém, vale ressaltar que não há uma determinação estabelecida na NR5 quanto a quem será esse vice-presidente. Algumas empresas escolhem entre os eleitos o mais votado para atuar como vice-presidente, porém, não é uma norma estabelecida pela NR5. Qualquer trabalhador que foi eleito através do voto secreto, ele pode sim assumir o papel de vice-presidente da CIPA. Já na CIPA-TR, não há presidente e vice-presidente, e sim o coordenador do grupo, que será escolhido pela representação do empregador no primeiro ano de seu mandato e pela representação dos trabalhadores no segundo ano do mandato, dentre seus membros. Outro ponto que vale ressaltar a diferença entre a CIPA e a CIPA-TR está relacionado ao designado pelo empregador. De acordo com o que está estabelecido no quadro 1 da NR5, assim como na tabela de dimensionamento na NR31, a partir de 20 trabalhadores, a empresa é obrigada a instituir a CIPA no seu estabelecimento. Com o número inferior a 20, o empregador terá por responsabilidade designar alguém para desenvolver essa atividade. Ou seja, a empresa que não se enquadrar naquele quadro 1 que a gente apresentou, será designado um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR5, e o mesmo deverá passar anualmente por um treinamento. Já na CIPA-TR, a assistência em matéria de saúde e segurança será garantida pelo próprio empregador diretamente ou através de um preposto ou profissional por ele contratado. Ou seja, na NR5, o empregador designa um trabalhador para desempenhar este papel de um membro da CIPA. Já na CIPA-TR, o empregador poderá assumir esse papel poderá designar um trabalhador ou até mesmo um profissional por ele contratado irá assumir esta responsabilidade. Bem, estas são as principais diferenças entre a CIPA-NR5 e a CIPA-TR da NR31. Espero ter ficado compreendido esse tema abordado aqui, onde a gente tratou as principais diferenças da CIPA e da CIPA-TR. E, em caso de dúvidas, conte sempre com nossa equipe de professores nos chats, fóruns ou mensagens diretas. Nos encontraremos na próxima videoaula. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Audio descrição Jonara Medeiro Siqueira Edição Danilo Albuquerque Professor Autor Cris Leiro Nascimento Design Educacional Deisiane Gomes Vazante Coordenação do Curso Raíssa Reni Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em setembro de 2019 Obrigada.